A CIDADE NO BRASIL 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 O VELHO DISTRITO INDUSTRIAL PORQUE EU TOU AQUI? O ÚNICO CAMINHO É EM FRENTE A CIDADE NO BRASIL 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 Ei, o que a equipe de Seifa tá fazendo com aquelas câmeras de vídeo lá no A3? Parece que uma puta chamada Amy vai ser a garota propaganda da campanha do Serene filmando vídeos de confissão A gente explode a biblioteca pra criar uma distração a mídia vai ficar obcecada com isso a Amy vai falar pra eles que os manifestantes estavam por trás de tudo Vamos tirar ele! O Joyce tá aqui! Vão por trás deles! Graças a Deus! É o Joyce! Vamos! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Inimidos, eles ficarem! Carguei o alvo! Amigos, eles ficarem! Ah, finalmente. Isso foi pelo Will. Parece que esse elevador é o único jeito de sair daqui. Deve ter um gerador em algum lugar por aqui. Não tem luz. Faz sentido. Lá vamos nós. Que merda é essa? Oi? Jack, quem fala é a Betty Wilde. Eu... Era você quem meu irmão tava procurando. Era eu quem tava tentando te resgatar até você decidir sair mandando bala pra tudo que é lado no galpão. Olha, presta bastante atenção. Você tá nos entornos da operação de colheita de Cronum da Monarch. E o Paul Serene tá no cais que fica aí perto. Isso não é a receita do sucesso. Então que tal se... Cais. Se o Paul tá no cais, então já sei que é pra lá que eu vou. Não. Jack, a ruptura é a nossa prioridade no momento. O tempo tá acabando. O Will disse que... O Will morreu. Meu melhor amigo voltou como um monstro, caralho. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele se preparou pra isso. O Paul é o segredo pra entender tudo isso e eu vou encontrá-lo. Nós dois sabemos de que lado do interrogatório você estará se encontrar o Serene. Pensa direito nisso. O Paul tava no cais, ao longe. Eu reconheci o lugar. O William teve uma oficina naquela área industrial por anos. Eu sabia que não era coincidência. Fiz o que você mandou, tá bem? Por favor. Por favor, me libera. Você foi bem, hein? A transmissão acabou de ser feita, mas o Hatch quer uma segunda confissão. O roteiro tá aí? Sim, esse aqui é mais reflexivo. Do tipo, queria poder voltar no tempo e coisa e tal. O Dave vai mostrar as falas. Dave? Vocês tão usando os próprios nomes. Não vão me libertar. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Pera! Para com isso! Jack Joyce? Você... tava no protesto. O que... Me desculpe. Eu não queria, mas eles me forçaram. Te obrigaram a quê? Que lugar é esse? Fui forçada a fazer confissões falsas. Eu acho que foi pro noticiário. Eu sinto muito, Jack. Eles estavam armados. Ei, isso não importa. A culpa não foi sua. Você não teve culpa nenhuma. Que bom que você tá bem. Olha, eu preciso ir até o cais. Você sabe como chegar até lá? Não, não. Eu acho que não. Mas eles me levaram pra lá por um posto de segurança aqui perto. Eu posso te ajudar a achar o caminho por lá. Te devo uma. O posto de segurança fica bem ali. Eu sabia que a Monarch tinha um lado negro, mas isso... Eles controlam a mídia inteira. Tudo. Não dá pra encobrir isso. É grande demais. Eles conseguem. Pode acreditar. Tá trancado. Ai, merda. Deve ter um controle do portão em algum lugar. Vem, vou olhar. A Monarch tá distorcendo a história pra mídia, alegando que o protesto ficou hostil e... Olha, funcionou. Não vai aguentar muito. Eu acho que você não é rápido o bastão. Ai, meu Deus. Você... Você é que nem eles. A quem? Eu vi eles na entrada, esses... Soldados bem armados que... Que aparecem e somem. Ok. Mais uma coisa pra prestar atenção. Achei que estivesse ficando louca quando eu vi aquilo. Você faz parte disso. Preciso saber o que tá acontecendo. Você quer mesmo se meter nessa confusão? É contra as leis da física. Ele é um direito a ficar confusa. Tá. Estamos trancados pra fora. Talvez você consiga entrar por aquela janela aberta no segundo andar. É... Acho que vai funcionar. Espera aqui. Olha, eu posso ir te contando o que eu sei. Mas o negócio vira uma loucura só quando a gente bota tudo junto. Todo mundo acha que a Monarch é controlada por um cuzão chamado Martin Hatch. Mas todo mundo daqui tá obedecendo um cara chamado Paul Serene. E parece que ele fundou a Monarch em 1999. O lance é o seguinte. O Paul Serene é o nome exato de um cara que conduziu um projeto de física ultra-secreto na minha universidade. Só pode ser o mesmo cara, não é? Só que não. Eu ouvi dizer que a Monarch... Eu já vi aquele tal de Paul Serene no campus outra vez. Ele parecia ter uns 30 anos de idade. Se ele fundou a Monarch em 1999, quantos anos ele tinha, uns 14? A menos que ele seja um prodígio do corporativismo americano, isso é impossível. Uma loucura só. Paul fundou a Monarch. Preciso chegar até aquela janela aberta. Isso foi mais um daqueles lances de... Voltar no tempo? Tô começando a pegar o jeito da coisa. Legal. Já chega. E aquela janela? Será que você consegue entrar por ela? Agora tenho que chegar naquela porta. Finalmente. Bom trabalho. Preciso reverter tudo isso. Vou usar o terminal aqui e tentar descobrir o que a Monarch realmente tá fazendo. Ferreiro, uma testemunha ocular no local. Amy, o que aconteceu? Algumas pessoas do nosso grupo foram longe demais. Merda! A coisa ficou violenta. Jack, eu sinto muito. Eles me forçaram, eu... Eu sei. Você não podia ter feito nada a respeito. Parece uma situação terrível. Aquele mapa ali deve te ajudar a traçar uma rota. Marco Zero. É a mesma área na qual ficava a oficina do meu irmão. Talvez eu tenha que passar por lá pra chegar até o Paul. O Paul? O tal do Paul Serene? É por isso que você tá indo pro cais. Temos umas pendências pra resolver. Melhor você ficar aqui até eu terminar. É. Acho que você tem razão. Vou abrir a porta pra você. Ok. Fique em contato comigo. Tenta achar um rádio. Tô no canal 3. E toma cuidado. Ei, você também. O paradeiro do Joyce ainda é desconhecido. É, eu ouvi dizer que o irmão dele morreu berrando que nem um bebê. Quando ele der as caras, eu vou fazer igualzinho com ele. Filho da... Quem tá atirando aqui? Ele está bem aqui! Ele insistiu. Vai, reação do câmbio. Entendi. Não vai. Não vai. Câmbio. Vou por trás dele. Câmbio. Câmbio. Esse era o último. Jack? Achei um rádio. Você tá bem? Ainda tô vivo. O rádio da Monarch tá agitado. Eles ouviram os barulhos e sabem que você tá chegando. Toma cuidado. Valeu por me avisar. Ah, que ótimo. Atirador indo pra cima do inimigo. Filho da puta. Você não quer conversar? Inimigo identificado. Granada. Valeu por me avisar. Força a merda! Volta! Volta pelas laterais! Deve me dar necessidade! Pra dentro! Retornilhas! 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 Eles não fazem tudo. Estilhaços! Tenho que ir. Eu estou trocando! Supressão! Ei, é o Jorge! Ele é perigoso! Câmbio! Tudo certo por aí? Sim. Alguma ideia de onde eu vou agora? Antes do seu oi, o Esquadrão falou sobre ativar a segurança para travar uma porta do segundo andar. Já é um começo. Valeu. Parece uma saída. Como é que eu abro isso? Jack, parece que a moça roca do rádio da Monarch não consegue falar com o Esquadrão da Guarita. Pega leve na arrogância. Lembra os guardas armados que eu disse que... Sim. Parece que eles querem devolver esse oi com mais maldade. Então se liga. Eles estão protegendo algum tipo de operação de coleta das partículas de Cronum. Eu não sei direito o que é isso, mas eu estou pesquisando. A gente se fala. O Joyce acabou de dar cabo do Esquadrão de Guarita e você ainda não achou ele. Pra quem eles te pagam? Charlie, só me diz onde ele está. Houve um, por favor. Charlie. Armazém tem quatro. Melhor correr. Armazém um. Você ouviu. Andando. A caminho. Ei, acabei de desativar a segurança. Uh-oh. Jack, eles estão indo na sua direção. Ah, que ótimo. Guarita! Ei! Atenção! 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 Ficou pouco! Atenção! Jack? Fala! Tem uma vasculhada. Essa operação Cronum está coletando algum tipo de combustível. Ele é usado para ligar um aparelho chamado RCC. Já ouviu falar? RCC? Não, o que é isso? Não sei. Mas parece ser o centro de tudo que a Monarch está fazendo. O negócio que eles roubaram da universidade, a operação... Tudo tem algum tipo de conexão com o RCC. O que é que o Paul está fazendo? A ruptura está progredindo mais rápido do que o que a gente vai fazer. Os níveis de Cronum cairão ao ponto que deixará o marco zero obsoleto no fim próximo. Vou rodar a apresentação para garantir que todos se lembrem dos pontos básicos antes de continuarmos. Olá, sou a doutora Sofia Amaral. Nos últimos seis anos, a Monarch promoveu avanços tecnológicos importantíssimos na área das partículas de Meyer-Joyce, mais conhecidas como partículas de Cronum. No dia 4 de julho de 2010, anomalias temporais desconhecidas começaram a ocorrer em uma área muito pequena que chamamos de Marco Zero, localizada na zona industrial de Riverport. Isso gerou emissões muito densas de partículas de Cronum, o que criou as condições perfeitas para a extração e deu origem à operação de coleta de Cronum que vemos hoje em dia. Estas partículas são a base de toda a tecnologia de Cronum da Monarch, principalmente do regulador do canto de Cronum, ou RCC, que é o único aparelho que dá a destabilizar e o número de quantidades enormes para as partículas. Quando chegar ao RCC, todo o instrumento de contêineres de Cronum se levantou a parte desse lugar, a sede da Monarch, onde fica o RCC? Os atornos funcionais, localizados, poderão manusear os contêineres diretamente. Um ferido! Se protejam! Joyce, você não tem pra onde ir! Não tem pra onde ir! Um ferido! Um ferido! Esse é o que eu digo! Um ferido! Um ferido! Tudo! Um ferido! Uma ferida! O que foi? O que foi? A abertura acontecerá no dia 8 de outubro de 2019. Nossa hipótese é que, a partir desse momento, os níveis de crono do Marco Zero passarão por um espetáculo do ar, até as anomalias que falam. Por esse motivo, toda a coleta necessária para o uso contínuo do PC deve ser perdida muito da situação. Preciso dar um jeito em sair daqui. Não tem nenhuma saída aqui. Acho que vou ter que subir. Deve ter algo que eu posso usar para conseguir subir lá. Sofia Amaral. A cientista é residente de Cronum, da Monarch. Ela deve saber muito sobre as mesmas coisas que o Will estudava. Vou rodar a apresentação para garantir que todos se lembrem dos pontos básicos antes de continuarmos. que elevador mais diferente. que os animais são usados na área das partículas de Meyer Joyce. Mais conhecidos como o Will estudar de hoje. No dia 4 de julho de 2010, anomalias temporais desconhecidas começaram a ser um pouco de uma coisa muito pequena... Jack, achei os documentos aqui sobre algum tipo de baile particular da Monarch hoje à noite. Hoje à noite, depois de tudo o que aconteceu. Tem alguma coisa a ver com os planos deles para o futuro? O C.N. vai fazer o discurso e a lista de convidados tem desde executivos da Monarch até cientistas fodões e o prefeito de Riverport. Inossível não imaginar o que tem agora. Não sei, mas vou descobrir. É um único aparelho capaz de estabilizar e regular quantidades enormes dessas partículas. Quando chegar a hora certa, todo o suprimento de contêiner e crônomo será transportado desde o local à sede da Monarch, onde fica o RCC. Apenas funcionários autorizados poderão manujar os contêineres diretamente. Essas elevarias temporais e conectivas ficam mais frequentes conforme nos aproximamos do perímetro do Marco Zero. E entramos na zona amarela. Essa região emite bolsões densos de partículas de crônomo prontas para coleta. Nunca devemos adentrar o próprio perímetro do Marco Zero sob nenhuma circunção. Chamamos essa área de Ocone do Rio, na qual sempre tem 500 milímetros de pericônia dos prédios. Muitos estantários do Marco Zero nunca voltaram de novo. Sabemos que a ruptura é considerada o dia 8 de contêineres de vocês. Nossa hipótese é que, a partir do suprimento, o nível de crônomo do Marco Zero vai acontecer um espechamento gradual, após anomalias pararem de acontecer. Por esse motivo, toda a coleta necessária para o uso contínuo do RCC deve ser concluída antes da finalização da ruptura. Para mais informações sobre o assunto, consulte o manual dos funcionários. Obrigada pela atenção. Ok, estou chegando. Eu acho. Bom, para que lado fica o Kais? Tá, parece que agora o trailer tem energia. Ok. Os capangas do Paul pegaram a maleta do carro do Will e espalharam tudo na mesa. O Will disse que precisava pegar algo na maleta para impedir a ruptura. Não tinha muita coisa. Um telefone com os vídeos gravados e uma chave para a piscina de Bradbury. Não são pistas óbvias. Jack, é a Betty. A Monarch filmou sua amiguinha xeretando em uns arquivos confidenciais da empresa. O que não é muito bem aceito por essas bandas. Amy... Preciso voltar para ajudá-la. Não precisa. Eu busco ela. Cadê você? Estou indo procurar o Paul no Kais. O Serene não é nossa prioridade. Vou tirar você daí. Te encontro no Kais. O canal número 1 é uma frequência da Monarch. Vai ouvindo para saber o que fazer. E Jack... Não faz nenhuma idiotice. Valeu por botar tanta fé em mim. Tá trancado. Tem que ter outro jeito de entrar aqui. Amy, tá tudo certo aí? Que merda. Nossa! Foi por pouco. Base, acabamos de ouvir uma explosão perto do perímetro da coleta. É, tenta adivinhar quem poderia ser essa pessoa. Charlie, sai da linha. Equipe de ataque, assuma a defensiva perto do Marco Zero. Entendido. Amy, tá tudo certo aí? Que merda. Nossa! Foi por pouco. Base, acabamos de ouvir uma explosão perto do perímetro da coleta. É, tenta adivinhar quem poderia ser essa pessoa. Charlie, sai da linha. Equipe de ataque, assuma a defensiva perto do Marco Zero. Entendido. Reconheci a oficina do Will assim que vi o antigo painel de propaganda. A área a qual nos referimos como Marco Zero. Ficou claro que a oficina era uma parte central da operação da Monarch. Eu queria ver o que tinha lá dentro. Parecia ser o único jeito de chegar no Kais e no Serene. Que comando em volta! Osso chegando à Zona Verde, atacando o alvo. E aí, olha aí, olha aí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegando na área. Motorista exemplar. Tchau, tchau. 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 Will... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Dezessete anos atrás. Ok. Alcais. Preciso chegar no Alcais. Tô quase lá. Preciso ver o Paul. Tchau. Me recuso a ir embora com o Jackhead daqui. Preciso restringir. Paul. Sua condição é crítica. Tenho estresse. Se você não receber seu tratamento, você sabe o que pode acontecer. Melhor vir pra ir imediatamente. Me recuso a ir embora com o Jackhead daqui. Preciso restringir. Paul. Sua condição é crítica. Tenho estresse. O que está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Eu acho que vou para enferma. Tinha alguma coisa errada com Paul. A síndrome de Cronon. Ele tinha conseguido os poderes bem antes de mim. Mas por quê? Será que eu também estava doente ou era a viagem no tempo dele? Eu não sabia. Mas isso não aliviava em nada as coisas que ele tinha feito. Sim. Jack, você tem que entender que o Will me forçou a isso. O que foi que aconteceu com você? Não adianta querer lutar. Você matou ele. Vou explicar tudo na hora certa. Me encontre hoje à noite no baile da Monarch. Baile. O tempo em colapso e você dando uma festa. Porque meu plano vai além do fim do bem. Melhor agora. Não vou te encontrar no... Vai, vai sim. Já vi isso tudo acontecendo. Viu o quê? Pra que tudo isso? Até mais, Jack. Não! 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 Senhor! Para! Volta aqui, caralho! Para. Ah! Puta merda! Ok, Ki, vamos lá! Os lapsos estavam ficando ruins, indo e voltando de repente. Naquela hora eu não achei que pudesse ficar muito pior. Mas sabemos que ficou. Isso deve doer. Para fazer um ataque de braços, vamos lá. Isso deve ser possível. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Oh, oh! Preciso dar o fora deste lugar. Cacete! Isso aqui tá bem tenso, Jack. Isso aqui parece um labirinto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos em frente. No, 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 do not. No, 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 do not, do not, do not, do not. No, 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 do not. Valeu, meu obrigado. 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 Tá me zoando? Eu achei muita coisa boa no computador. Sua vaca. Meu carro, minha música. Quem são vocês, porra? Tá me zoando? Tá me zoando? Tá me zoando? Tá me zoando? Por que você foi até a área de natação? Will disse que tinha uma coisa importante na maleta dele. Só encontrei uma chave que dizia sabão de natação de Brad Browey. Era a nossa única pista. Era a nossa única pista. Eu acho que é isso. Esse prédio tá interditado há anos. O lugar perfeito pra esconder algo que não deve ser encontrado. Acho que tá na hora de me contar o que sabe. Acho que tá na hora de me contar o que sabe. Eu gosto das calças deles. É? Aposto que gosta dos pagamentos também. Tive que criar um disfarce pra colher informações. Você só sabe disso há algumas horas. Eu venho me preparando a vida toda. Não sabia que William era dona do lugar? Eu não sabia muita coisa sobre Will. Precisamos achar a medida de resposta do seu irmão e rápido. As coisas vão piorar conforme a ruptura progride. E a Monarch vai revirar Riverport procurando você. A chave do Will. Pode ser que destranque isso. A chave não entra. Tá. Vou achar outro jeito de entrar. Vai rápido. Eu vou ficar olhando se não aparece ninguém. Consegue achar uma entrada, Jack? É melhor não ficarmos do lado de fora. Não tem como entrar por aqui. Alguma ideia de como entrar? Esse prédio inteiro tá caindo aos pedaços. Deve ter uma abertura em algum lugar. Você tá bem? Eu vi o noticiário. A atitude da Monarch tá sendo considerada heróica. Não. Eu não tô bem. Se eu tivesse me recusado a fazer aquela confissão... Você estaria morta. E outra pessoa teria feito. Isso não facilita as coisas. Isso é esquisito. Eu podia jurar que esse é o mesmo táxi que eu peguei quando eu vim pra universidade. É um táxi. Eles são todos iguais, não são? Eu vou pesquisar a placa no meu telefone e ver se aparece alguma coisa, mas... Olha, é bem improvável. Eu vou pesquisar a placa do táxi que tá estacionado ali. Eu vou pesquisar a placa do táxi que tá estacionado ali. Nick Masters? Esse é o nome de uma das testemunhas que buscamos na universidade. Sim, reconheci a voz dele. Eu vi esse cara lá. Mas como o táxi dele veio parar aqui? Será que foi a Monarch que trouxe? Impossível. Fiquei monitorando as atividades da Monarch o tempo inteiro. Ei, acho que encontrei um jeito de entrar. Que droga, esses lapsos não estão parando. O Will tinha usado o prédio para esconder todos os seus itens pessoais. Não é à toa que você sempre inventava umas paradas insanas. Esse lugar era seu desde 1999. Por que você não me contou, Will? Doze mil dólares por um carreto. Você deve ter trazido muito mais que caixas velhas para cá. Ok, 17 de maio de 1998. Que loucura você estava fazendo aqui, irmão? Experiências de viagem no tempo com ratos? Para onde ele foi? Cadê? Merda. Vem, Schuringer. Vem pro Will. Vem cá, vem cá. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ok, finalmente estamos botando o Schuringer na máquina, no sentido horário, pelo corredor. O que deve enviá-lo cinco minutos para o futuro. Isso significa que ele deve ressurgir exatamente cinco minutos depois de entrar na máquina. Se passaram três minutos. Nenhum sinal do Schuringer. Isso é um ótimo sinal. Mais dois minutos. Ok, então tá. No fim das contas, ele só ficou sentado no corredor por cinco minutos e cagou no tubo. Isso revela uma falha muito clara no meu teste. Meu rato é um idiota. Ok, a máquina tá esquentando de novo. Eu devo poder... Precisamos limitar nosso contato a partir daqui. Vou te procurar quando a medida de resposta tiver sido concluída. O quão quantificável será viajar para o passado. A máquina está calibrada para mandar o Schuringer cinco minutos no passado. O que significa que ele agora vai viajar no sentido anti-horário pelo corredor e quando sair do outro lado. Puta merda. Puta merda, funcionou. Isso... isso é uma prova clara de que... O que eu tô vendo é uma versão futura do mesmo rato que viajou com sucesso cinco minutos no passado. Schuringer, este é você no futuro. Au, au, esse puto me mordeu. Precisamos limitar nosso contato a partir daqui. Vou te procurar quando a medida de resposta tiver sido concluída. Olá, Riverport. Teresa Sedmek aqui substituindo Bob Redford para melhorar o seu dia com o seu dia. Algumas boas notícias. As vítimas feridas durante o horário terrorista na Universidade de Riverport estão no Centro Médico da Monarch Solutions no Centro de Riverport. O hospital liberou um comunicado dizendo que estão todos estáveis e fora de condições críticas. 주세요. locked. Conseguiu alguma coisa? Tô tentando... Beleza, vamos dar uma olhada Aqui embaixo Bom trabalho Esse bilhete foi escrito pra... pra mim? 4 de julho de 2010 Beth Wilder, este vídeo é pra você Você me disse pra ficar longe da minha oficina, mas não podia abandoná-la Eu voltei pra pegá-la E o lugar inteiro parecia uma zona de desastre A medida de resposta sumiu, foi roubada Mas como? O cofre está vazio Eu preciso saber se você está com ela Porque se ela cair em mãos erradas Seu poder é imensurável Nosso futuro As nossas vidas Dependem dela Tudo isso não pode ter sido em vão Sabe como me achar? Por favor Rápido 2010? Puta merda O que foi isso? Ele gravou isso pra mim em 2010? Como assim? E ele disse que a medida de resposta já era? Isso não é nada bom Precisamos desvendar esse mistério Continuem procurando Me ajuda a tirar isso da frente Jack O seu irmão fez aquele vídeo pra mim Mas eu nunca vi ele antes Bom, ele achava que você estava com a medida de resposta dele Antes fosse Ele disse que ela foi roubada no dia 4 de julho de 2010 Que alguém levou ela embora Mas tô torcendo pra esse lugar nos ajudar A descobrir quem estava Faço questão de te dar a honra de apertar o botão Nem Fodendo Isso é? É? Acho que sim Outra máquina do tempo Isso muda tudo Se fizermos essa coisa funcionar Não precisaremos da medida de resposta Poderemos mudar tudo E se evitarmos que a ruptura sequer chegue a existir? Podemos voltar no tempo e desfazer todo o passado antes que ele aconteça Ninguém morre O Paul não entra na máquina A Monarch nunca existirá E a ruptura nunca acontece Jack, espera Vamos pensar direito Não é assim que... Posso entrar na máquina como o Paul fez na universidade Ajudei ele a fazer a ativação Ativamos o núcleo Colocamos o corredor no lugar E definimos a data Eu consigo, Beth Não sei se vamos conseguir sem a medida de resposta Mas você tem razão Precisaremos da máquina Aqui diz pra reiniciar o núcleo da máquina do tempo Ótimo Qual é a aparência desse negócio? Uma coisa redonda no meio Eu acho Ei Parece que consigo reiniciar o núcleo por aqui Tem certeza de que você sabe o que tá fazendo? Não faço ideia Mas ajudei o Paul a configurar a máquina na universidade O que acabou causando a ruptura Olha, o Will sabia que os cálculos estavam errados Espero que isso signifique que ele sabia o que tava fazendo Era até isso que o Will tava levando a gente Temos que testar O núcleo, vamos colocá-lo primeiro Isso poderia ser o que falta pra encontrar a medida de resposta Veremos Ainda tá reiniciando O núcleo foi reiniciado Precisamos fazer a ativação dele na cabine de controle De acordo com o monitor, os comandos ficam aqui em cima Ainda não posso colocar a data Vai funcionar Tem que funcionar Vocês não tão planejando usar essa máquina de verdade Cruzem os dedos O que foi isso? Tudo bem Tudo bem, foi tudo certo Deu certo Deu certo mesmo Ok Agora precisamos ativar o corredor Ok Não é possível que essa coisa devia estar exposta desse jeito O corredor É ativado por uma chave A chave do Will Graças a Deus É... Era pra isso acontecer? A chave do Will fez aquilo? É Ele vai e deixa a chave de uma máquina do tempo no porta-malas do carro dele Isso é uma amostra de quem meu irmão é Isso não me soou nada bem Merda Tomara que ainda funcione É... É... Que coisa... É... 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 Achei alguma coisa lá atrás? Não, nada que eu consiga entender. Esse console diz que seria idade. Deve ser isso daqui. Ok, perfeito. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Não, 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 não. O quê? Puta merda! Não sei! Foi por pouco. Vou tentar de novo. Ah, nem que a vaca tuça. Você viu o que aconteceu? Tem algo errado com a máquina. A gente não sabe. Não foi treinado pra isso. O que fizer só vai piorar a situação. Não podemos parar de tentar. Você perdeu alguém. Tá bravo. Entendo. Isso vai além da gente. Não sabemos consertar a máquina. Mas talvez conheça alguém que saiba. Sofia Amaral. A cientista da Monarch. Vi o vídeo dela perto do Marco Zero. Chefe de pesquisa do Serene. Ela estará no baile da Monarch hoje à noite, mas a segurança é pesada. Será impossível chegar até ela. A menos que eu tenha um convite. O Paul me disse que esperava que eu fosse encontrar ele na festa. Algo me disse que esse convite não foi muito amistoso. Jack. Não. O futuro costumava ser tão claro quando eu estava revivendo o passado. Quando eu cheguei no momento no qual eu fui embora, isso acabou. A partir dali, eu só pude me basear no plano e nas visões. Eu sabia que o Jack viria até mim. Já tinha visto isso. O que eu ainda não sabia era por quê. Ou como terminaria. Aí está ele. Você tinha razão. Minhas visões do futuro nem sempre estavam claras, mas elas não mentem. Falando em mentiras. O Joyce está dizendo que descobriu a máquina do tempo do irmão. Estamos procurando ela há 17 anos e ele a encontrou em menos de um dia. Parece ser improvável. Ainda sabíamos que ela estava em algum lugar e não sabemos o que o irmão dele contou para ele. Se ele realmente localizou a máquina do tempo, por que veio aqui te contar? Sinto que ele quer te enganar. Talvez, mas a máquina ainda está por aí. E temos o interesse de encontrá-la. Caso o Jack saiba, tenho que conversar com ele. O Sr. Joyce poderia ter respondido a essa pergunta. O comportamento e conhecimento do William fizeram dele um perigo. Aquele jovem nervoso vai cooperar mais do que o irmão? Você se lembra do Jack como um amigo próximo, mas isso prejudica o seu raciocínio. Não leve para o lado pessoal. Não foi. Então não se esqueça, porque estamos aqui hoje. Depois do que aconteceu, precisamos reafirmar ao nosso pessoal que estamos no controle. Você é o homem capaz de conquistá-los. Deixe-me cuidar do Joyce, para você se concentrar no seu discurso. Sei muito bem o que está em jogo aqui, Martin. Olha só para você. Queria ver de perto o estilo de vida de quem é doentio e traidor. E foi um convite tão simpático. Como vai querer lidar com isso, Paul? Eu ainda poderia tentar botar juízo na cabeça do Jack. Ou poderia deixar o Hatch lidar com ele, para nada me distrair da liderança da Monarch. Já fui ao passado. Tentei mudar as coisas. Me responde uma pergunta, Paul. Já cheguei a confiar no Jack acima de qualquer pessoa. Era minha única chance de fazer ele entender a verdade. Como assim? Ninguém conseguiu ver o atirador? Porra! Mas sem a minha presença para o discurso, meu império começaria a desmoronar como um castelo de cartas. Eu acredito que as esperanças também venham acompanhadas dos equívocos. E como nós dois já estamos bem cientes, Sr. Joyce, os equívocos costumam vir sempre junto com as catástrofes. E isso me traz a você. Não é mesmo, Sr. Joyce. Mas o meu velho amigo seria uma causa perdida. Morto a sete palmos, junto com o resto do meu passado. Essa noite teremos uma comemoração. Uma comemoração em face da escuridão. Hoje, celebramos, pois eu prometi a vocês que estaríamos preparados. A Monarch ficaria cada vez mais forte com a minha presença. O plano evoluiria conforme o esperado. Martin, acho que vai precisar me substituir no discurso de hoje à noite. Tudo bem? Eu e o Jack precisamos colocar a conversa em dia. Sim. Já vi onde tudo isso vai dar. Eu vi o fim do tempo. Escapei dele, voltando até 1999, onde tudo começou. Eu tentei mudar as coisas, mas ao tentar, acabei fazendo com que elas acontecessem. O tempo está se partindo. A Monarch andou se preparando para isso. Existe um negócio chamado Protocolo Salva-Vidas. E ele pode salvar a gente, pelo menos alguns de nós. Você tem sido a cara da Monarch por todos esses anos, Martin. Mas vamos deixar uma coisa clara. Esse barco ainda é meu. Não está pensando com clareza. Precisa do seu tratamento. E você vai? Bill, indo a uma festa? Vamos juntos, se quiser. O que você quer? Eu quero uma declaração. A pessoa do nosso grupo, que foi ao monte demais. A situação ficou muito violenta. E a violência foi causada por Jack Joyce. Perdemos o contato com o transponder do Jack Joyce. Só preciso encontrá-lo. Se afasta da van agora! Leon, não é o que parece. Não. Não! Ele se foi. Eu quero que todas as unidades capturem Leon Burke. Ele está armado e é perigoso. Não se mexe! Não se mexe!